Agora, vou chamar o professor Fernando Haddad! Boa tarde, Amazônia! Boa tarde, Manaus! Boa tarde, o fã e o fã ímpar! Queria cumprimentar toda a comunidade acadêmica aqui presente, na pessoa dos estudantes, dos funcionários, professores e professoras aqui, me solidarizar com a greve dos professores da educação básica do Estado, que estão há 30 dias já aguardando providências do governador, que eu espero que atenda as reivindicações dos professores, receba os professores, converse com os professores. O professor não é inimigo da pátria. O professor talvez seja o maior nacionalista, o maior patriota que esse país tem, que vai todo dia para a sala de aula defender o Brasil, defender a educação. Eu queria dizer para vocês, começar falando uma coisa assim, com a qual eu tenho, da qual eu tenho pensado muito, da qual eu tenho pensado muito desde o dia 15, que foi o maior ato da história da educação desse país. Nunca houve um ato em defesa da educação na proporção que vocês todos fizeram, nós todos fizemos no dia 15. Mas o que eu queria... a reflexão que eu queria fazer é de que a essa altura, vocês já sabem que vocês não estão lutando apenas pela educação. Vocês se transformaram em um agente de defesa da democracia. Não se tratam de 38 milhões que se repuserem, está tudo bem. Não se trata de voltar atrás, que é a coisa que ele mais faz desde que tomou posse. Não se trata mais de negar as ameaças que ele, apesar das características que tem, das ameaças que ele representa. Porque a gente olha para o Bolsonaro e vê um bufão, não vê outra coisa. Mas é um bufão que não respeita a democracia, porque não respeita ninguém que pense diferente dele. E vocês, os estudantes desse país, entenderam que ir para a rua no dia 15 de maio não era defender a sua instituição apenas. Não era defender a sua bolsa de mestrado, a sua bolsa de doutorado, as cotas das universidades. Era muito mais do que isso. Os estudantes foram para a rua para dar uma lição no presidente da república. Para educar o presidente da república, que não tem a menor educação com ninguém que pensa diferente dele. E ele tanto entendeu a lição, que não tem 10 dias que ele está correndo atrás agora de dinheiro, porque dinheiro sempre tem. Correndo atrás do dinheiro para devolver. Devolver uma parte, já falou que vai devolver 20%. E eu disse lá em São Paulo, onde eu participei do ato, e eu quero dizer para vocês que eu vou participar de todos os atos pela educação convocados nesse país. Todos os atos. Porque é muito mais do que a educação que está em jogo, embora a educação simbolize nesse momento o que tem de mais precioso nessa nação. Que foi praticamente reconstruída depois do golpe militar, a partir da constituição de 88. Eu disse para o Bolsonaro, ouvi, que nós não íamos deixar as ruas até que o último centavo fosse devolvido para a educação. E até que ele aprendesse a respeitar a educação. Porque se ele aprender a respeitar a educação, pode ser que ele aprenda a respeitar o país. Porque ele não respeita esse país. Esse país é diverso. Esse país, esse país recebeu gente do mundo inteiro. Gente que não quis vir para cá, inclusive. Veio forçada pela escravidão. Mas abraçou a causa nacional, abraçou esse país. Escolheu construir um país. Apesar de todas as mazelas, de toda a humilhação. Está aqui para construir um país, para construir uma nação. Só que essa nação é diversa. A cor da pele é diversa. As etnias são diversas. Sabe, a orientação sexual é diversa. É tudo diverso. O que aconteceu, o que aconteceu na educação tem que acontecer em todos os setores. Porque hoje, você entra numa universidade, você vê muito mais o Brasil representado. A começar do fato de que as mulheres são maioria nas universidades. As mulheres são maioria na pauta de ação. As mulheres respondem por 70% da produção científica deste país. Os negros deste país, que mal conseguiam concluir a educação básica, hoje estão presentes em todas as federais. E ainda é pouco. Ainda é pouco. O que precisa fazer para resgatar a dívida enorme e histórica que nós temos com a população marginalizada, socialmente marginalizada, que não recebia atenção do poder público. Não recebia atenção do poder público. Até outro dia, 50% dos negros do Brasil sequer concluíam o ensino médio. E agora que chegam aos bancos universitários, querem cortar a nossa verba, nesse momento que o Brasil está devendo, nós vamos dizer um grande não para isso. Ele não. As políticas dele, não. Não vai passar. Ele não. O que ele representa, não. Ele não. Mas nós temos uma oportunidade. Todo o país, por essa vergonha que nós estamos passando, poucos países passaram. Porque ter o Bolsonaro na presidência, você precisa ler muito livro de história para achar um caso parecido. Mas vamos lá. Vamos transformar o limão numa limonada. Eu tenho a certeza que se o movimento educacional brasileiro, que é o único que está preparado para enfrentar o desafio que se impôs ao país. Se impôs por fake news, se impôs por uma quantidade enorme de manobras que fizeram para o Bolsonaro chegar a presidente. Imaginem vocês um diálogo do seguinte tipo. Você chegar para alguém dos poderosos aí, porque poderoso não é quem tem mandato. No Brasil, não. Poderoso no Brasil é outra coisa. É uma gente que você nem vê. Passa três, quatro meses em Miami, passa seis meses em Paris, vem aqui só para dar pitaco, sem conhecer a realidade do país. Fala da Zona Franca de Manaus sem ter parado um dia no Amazonas. Fala do Nordeste sem ter visitado uma única vez o Nordeste e vem dar palpite. Vem dar de entendido. Mas imaginem vocês se perguntarem para essa pessoa o seguinte. Olha, vocês estão insatisfeitos? Estão insatisfeitos com a esquerda, né? Qual é o plano de vocês? Aí a pessoa ia responder. Olha, nós vamos tirar a Dilma, mesmo sem crime de responsabilidade, nós vamos fazer o impeachment dela. Não, não tem crime mesmo, mas a gente dá um jeito. A gente dá um jeito de inventar um pretexto para caçar o mandato de um presidente da República com o argumento daquele. Mas, bom, aí a gente fala assim, mas, querido, você tira a Dilma, tem o Lula. O que você vai fazer com o Lula? Não, o Lula nós vamos fazer diferente. Tem um processo aí mal ajambrado, nós vamos dar um jeito de condenar o Lula. Mas pelo quê? Não, por um apartamento que ele visitou. Mas, cara, vai dar para fazer isso? Não, a gente tem um cara lá em Curitiba que é... Show! O cara é show! Aí você fala para o sujeito, bom, tá bem, você tira a Dilma e impede o Lula de concorrer. Para botar quem na presidência? O Bolsonaro. Esse é o plano, esse é o plano de parte da elite desse país. Colocaram o país, colocaram o país na mão de uma pessoa que está desde os seus 33 anos, quando se aposentou do exército, sem fazer absolutamente nada. a não ser falar mal das pessoas. É um futriqueiro do Congresso Nacional. Futriqueiro. Não fez outra coisa durante 30 anos. E aí, está aí essa situação. Vamos pegar essa situação, nós vamos topar a parada. Ninguém aqui vai ficar mais triste. Depois do dia 15, gente, ninguém pode ficar mais triste com nada. Nós temos que celebrar esse país. Esse país tem força, tem energia, tem gente, tem futuro, tem esperança. Nós vamos, e nós vamos a cada convocação, tem que ser feito com muito cuidado, tem que ser feito com inteligência, mas nós temos que estar nas ruas do país. Nós temos que nos reapropriar das ruas desse país, em torno de um projeto digno para a nossa gente. Ele não representa esse projeto. Ele não representa. E ele não escolheu, e ele não escolheu educação à toa. Ele sabe, vocês sabem quantos estudantes universitários nós tínhamos no golpe de 64? Pouco mais de 200 mil. Hoje vocês são 8 milhões de universitários. 8 milhões. Então ele sabe da força que vocês têm. Ele sabe a quantidade de professores comprometidos que essas nossas instituições têm. Técnicos comprometidos. Organização dos estudantes, dos trabalhadores. Ele sabe. Ele foi para cima da educação porque ele está querendo testar. Ele está querendo ver até onde ele pode ir com o arbítrio dele. Até onde ele pode impor a sua mentalidade retrógrada, atrasada, pré-moderna, que não dialoga com o futuro nenhum. Só dialoga com o obscurantismo. Só... Só... Ele só fala besteira. Ele só... O Twitter dele é uma coleção de asneiras. Não fala de emprego, não fala de ciência, não fala de tecnologia, não fala do que interessa à população, não fala de respeito e tolerância. Não! Não tem projeto. Ele escolheu a educação porque ele precisa, ele precisa, na cabeça dele, ele precisa quebrar essa espinha dorsal que foi construída pelo movimento educacional. Porque há pouco tempo atrás, a rede federal já estava no chão. As universidades, no final do século passado, 20 anos atrás, não tinham dinheiro para pagar a conta de luz. Essa era a realidade. Perguntem para os seus professores mais antigos se a universidade tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Não tinha. Nós triplicamos a rede. Nós quadruplicamos a rede de escolas técnicas. Estão aí os institutos federais. Ele olha para isso e ele teme. Por isso que ele vai para cima. Ele morre de medo de vocês. Saiba... Saibam disso. Ele morre de medo de educação. E tem toda a razão para morrer de medo de educação. Tem toda a razão. Porque nós não vamos sair da rua enquanto ele não se quiser respeitar. Esse presidente não é respeitável. Ele se faça respeitar. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Essa oportunidade eu tenho certeza que o Brasil não vai perder. E nós temos que conversar com as pessoas que não estão aqui. Porque a aprovação dele cai A cada rodada de pesquisa ele perde 2, 3, 4, 5 pontos E a rejeição dele cresce a cada rodada de pesquisa Já está beirando os 40% Mas ninguém aqui quer inviabilizar o país Nós queremos que esse país dê certo Mas para dar certo ele quase que precisa nascer de novo E nós vamos proporcionar esse renascimento para o Bolsonaro Estando na rua e exigindo respeito Nós vamos proporcionar um renascimento para o próprio país Nós estamos precisando disso As pessoas estão há muitos anos já perdendo a esperança Estão há muitos anos desalentadas Quem está desempregado fala Meu Deus, quando é que vai chegar o dia de eu receber uma carta De eu receber um telefonema dizendo Você está empregado Quando é que a pessoa que está hoje, que perdeu o FIES Vai falar, quando é que vai voltar o financiamento Quando é que vai ter mais vaga nas federais para eu poder disputar Eu não quero favor Eu quero fazer um Enem, entrar no Sisu e disputar uma vaga Mas sem vaga Como é que eu vou fazer? A gente falava tanto na campanha Livro numa mão Carteira de trabalho assinada na outra É isso que faz um país crescer É isso que faz um país crescer É retomar o mote da campanha Não era uma campanha mais do PT Era uma campanha que uniu todos os democratas desse país Todos os progressistas desse país Estavam irmanados Comungavam uma causa Queriam um Brasil diferente Eu acho que nós temos toda a condição O Brasil demonstrou ter toda a condição De enfrentar o que está em curso Nós não podemos nos dar o direito De dizer Ah, acabou Às vezes eu vejo gente muito doída por dentro Machucada por dentro Mas vamos transformar isso Numa energia de transformação positiva Nós não temos por... Quando a gente está junto Olha, não tem ninguém desanimado aqui Porque a gente está junto É só por isso A gente está junto Se a gente se recolher Se a gente se recolher Nós não vamos ficar legal Dentro de casa nós não vamos ficar legal Mas se a gente se reunir Soubesse reunir Soubesse respeitar Nesse momento É hora de fazer com que as pequeníssimas divergências Que nós tínhamos à esquerda Sumam Para as convergências se imporem de forma definitiva Para a gente ter um projeto Não é hora de projeto pessoal Não é hora de vaidade pessoal É hora de desprendimento É hora de entrega É hora de doação É hora de educação portanto Porque é disso que se trata educação De doação Para uma causa maior que você Tudo o que foi feito Eu acho que a Glaze Ela tem sido uma presidente excepcional Porque ela não tem tido nenhum medo de cara feia Em nenhum momento Por mais difícil que fosse Nenhum Nenhum Como é próprio das mulheres Diga-se de passagem Eu vejo a minha que eu tenho em casa lá Como ela é Danada Aprendo muito com ela Aprendo mesmo E o que a Glaze traz E eu fico feliz Dela estar integrando Essas caravanas Porque ela tem um mandato Não é fácil se dividir Nas múltiplas tarefas De ser mãe, esposa Deputada Presidente do PT E ainda nos acompanhar E nos brindar com a presença dela aqui Mas o fato É que ela traz Ela traz com energia Uma lembrança Que a gente não pode esquecer Sabe? A gente às vezes A gente não pode deixar ninguém para trás Na nossa luta E Se tem uma pessoa Que não pode ser deixada para trás Porque é uma enorme injustiça Chama Luiz Inácio Lula Nascar Não dá Não dá É muito indigno É muito indigno Fazer uma coisa dessa E eu Eu vi uma Uma A última A penúltima entrevista Que o Lula deu Porque agora ele finalmente Está autorizado a dar Entrevista Na penúltima Na penúltima entrevista Ele falou uma coisa Que me tocou tanto Porque ele falou assim O entrevistador perguntou Do Triplex Ele falou Com aquele jeito Bem humorado Não perde a garra Não perde a pose Cabeça erguida Lucidez Energia Não vai baixar a cabeça Para esses caras E falou assim Olha Você Você Lembra do meu mandato Você viu Você lembra do prestígio Que eu tinha no mundo Você lembra da projeção Que o país teve no mundo Você lembra da forma Como eu exerci A presidência da república Você acha que eu ia jogar Tudo isso Na lata do lixo Por causa De um maldito De um apartamento Onde esse povo Está com a cabeça Para tentar vender Uma história dessa Sabe Diz logo Foi golpe Pronto Que é o que vai acontecer Eu não sei se vai levar 10 anos 20 anos 30 anos A ditadura militar A gente só soube Direito o que aconteceu 50 anos depois E aí quando soube Rede Globo Desculpa Folha de São Paulo Desculpa Estado de São Paulo Desculpa Quer dizer Eles levam 50 anos Para pedir desculpa As pessoas já morreram Já foram encarceradas Já sofreram tortura Já perderam emprego Já perderam esperança Já perderam futuro E pede desculpa 50 anos depois Será que a gente precisa Esperar 50 anos Para eles pedirem desculpa Do que fizeram Com o país Botando o Bolsonaro No lugar do Lula É um absurdo O que aconteceu Então é um absurdo Lula livre É uma palavra de ordem Nesse país Nós não podemos Abrir mão disso É pedir justiça Justiça Não é outra coisa Que está se pedindo É Lula livre E vive a educação Todo mundo na rua Dia 30 de maio Lula Guerreiro Do povo brasileiro Lula Guerreiro Do povo brasileiro Lula Guerreiro Do povo brasileiro Do povo brasileiro Lula Guerreiro Coens